e meus amores tudo bem com vocês espero que sim estou aqui para mais um tutorial e o tutorial de hoje é passar para vocês como resolver bugs do aplicativo playstore quando ele não baixa nem atualiza nada e tive aí com um vídeo anteriormente fazendo a limpeza do cache e também a limpeza do Google Play Service e o que acontece muita gente né mencionou nos comentários que não resolveu que não adiantou então eu tô aqui com mais uma dica para a gente tá fazendo certo e com essa dica acredito que muitas pessoas vão conseguir fazendo essas duas etapas não conseguindo é porque realmente é questão de espaço interno então vai ser preciso formatar ou fazer uma boa limpeza certo então para começar a gente vai clicar em configurações estamos aqui em configurações vocês vão procurar por aplicativos e aqui vocês vão procurar por web views clicando em web views vocês vão estar vindo aqui em armazenamento aqui como vocês viram né já fiz a limpeza agora eu vou apertar limpar cachê e limpar dados fazer aquela aquela mesma né aquele mesmo procedimento eu ensinei no vídeo anterior vão procurar por Google Play e vamos procurar por armazenamento e vão estar limpando cache e também limpando dados vocês voltam procura por Google Play Store vamos procurar por armazenamento e limpar dados e limpar cache e feito isso vocês vão na Play Store bom galerinha mas é como eu limpei os dados de limpei também o cache então ele vai demorar um pouco mesmo que vocês vão tá abrindo viu é normal então podem ficar tranquilo e é só aguardar para terminar de consturar feito isso galerinha tá vendo acabou de abrir então abrindo aqui tá meu perfil aqui normal né todas as minhas coisas estão aqui normalmente então vocês podem tá tentando baixar né ou atualizar algum aplicativo e acredito que vai conseguir com em relação ao bug tá consertando esse erro certo se não como eu disse é somente falta de espaço mesmo então precisa tá uma formatada ou limpada boa nesses aplicativos mais antigos velhos que vocês nem usam mais e o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado deixe no comentário que acharam e se ainda ficou alguma dúvida pode colocar também que a gente procura pesquisar procura aqui ajudando vocês como sempre beijo no coração de cada um de vocês até o próximo vídeo e aí